Fala, minha tropa! Galera, eu sou um cara imitável, infrasável, incansável, imparável, inforável. Eu não sou, galera, um cara incalável. Eu não sou incalável. Eu sou falável, tá entendendo? E boa noite. Graças a Deus, pai. Vamos ter fé em Deus, já era, tá ligado? Em nome do Pai, do Filho e do Espiritismo. Amém. Receba! Graças a Deus, pai! O caso do influenciador digital Luva de Pedreiro tem chocado muitos brasileiros. O motivo? O jovem que tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram é um fenômeno na internet. Mas na vida real, não mudou muita coisa. Durante a noite do último domingo, dia 3 de julho, Luva apareceu em alguns stories e comunicou aos fãs que tinha gente tentando calar o ocorrido. O influenciador digital explicou que Alan Jesus entrou com uma liminar para que alguns veículos não pudessem exibir informações sigilosas do contrato entre eles. E aí, minha tropa? Agora foi que deu. Estão tentando me calar, mano. Estão tentando calar minha boca de eu falar a verdade. Quem sofreu foi eu, quem sentiu foi eu. Entraram com a liminar aí, que não é para passar a entrevista que eu falando sobre o assunto, que todo mundo já sabe aí. Eliminar aí na Globo e na Record. Não vai passar mais, não. O jovem fenômeno ainda reforçou que quem está com medo é porque deve. E ressaltou que quem sofreu com tudo isso foi ele. Quem está com medo é porque deve, não é não, galera? Rapaz, quem sofreu foi eu. Rapaz, eu fiquei... Aí não, mano. Aí eu estou indignado com essa parada aí, mano. Estou tentando me calar, a verdade. Quem está com medo é porque deve. Mas é assim mesmo. Recentemente, o caso do Luva de Pedreiro explodiu nas redes sociais. Alan Jesus, o ex-empresário de Irã Ferreira, impediu que diversos contratos com marcas grandes fossem assinados. Além disso, as duas contas que o influenciador digital tinha acesso contavam com um giro de apenas R$ 7.500. O saldo era praticamente inexistente. Alan Jesus negou um contrato com a Nike para um projeto da seleção brasileira na Copa do Mundo em 2022. Outra proposta impedida pelo ex-empresário foi para uma campanha do shampoo Clearman, do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Agora, o novo empresário do Luva de Pedreiro é o atleta Falcão. Mas o antigo contrato com Alan Jesus ainda não foi desfeito. E claro, a web logo reagiu aos novos acontecimentos do caso. Enfim, desejamos que a situação do Luva de Pedreiro seja resolvida e justiça seja feita. E claro, as duas contas do Luva de Pedreiro seja resolvida e justiça seja feita.